Olá alunas, olá alunos, bem-vindo aí a nossa reflexões sobre Durkheim, vou até colocar a carinha dele para vocês, né? Lembrando, nunca se esqueçam, né? Durkheim aí criticando Conte, mas também trazendo toda essa ideia, né? Da fundação da sociologia. O Durkheim está realmente preocupado em fundar essa sociologia. Ele está tentando fundar uma sociologia desvinculada da psicologia, desvinculada da biologia, desvinculada da filosofia, né? Não se esqueçam disso, né? Olha lá, nasceu em 1858 e morreu em 1917, né? Esse é o falecimento do Durkheim. Então ele está pegando bem a virada do século ali, a modernidade, está percebendo aquela sociedade caótica, está trazendo um pouco a crítica ao Conte, ao evolucionismo do Conte. Ele está pensando em se desvincular das ciências naturais, mas ele ainda usa alguns nomes, alguns métodos, algumas ideias das ciências naturais, né? A biologia, por exemplo, ele traz muito a ideia do corpo, né? A gente está falando bastante aqui do corpo, essa metáfora do corpo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, esse método dele, né? Mas, ó, via a sociedade como um corpo. O que isso quer dizer? Que cada instituição social é parte de um corpo. Ó, coloquei embaixo pra vocês, né? O que é instituição social? Família, escola, Estado, igreja, prisão, né? São instituições sociais, né? Ele está tentando entender como uma empresa, por exemplo, né? Ele está tentando ver essas instituições a partir da sociologia, a partir do coletivo, né? E entendendo, né? Que cada instituição social cumpre um papel determinado. A família tem um papel determinado, a escola tem um papel determinado, o Estado, né? Ou pelo menos deveria cumprir, né? E esses papéis determinados, né? Pelas essas instituições, eles têm que ter um consenso. Pra que serve o Estado? Serve pra isso. Como vai funcionar o Estado? Vai funcionar dessa forma. Pra que serve a família? Como vai ser a família? Dessa forma. Tendo esse consenso, né? A gente vai ter o que o Durkheim chama de coesão social, tá? Então a coesão social, né? Só é dada a partir do consenso. Então a gente, todo mundo concordando com as regras do jogo, a gente tem um período mais harmônico e menos caótico. Ou, nas palavras do Durkheim, já vou falar pra vocês, anômico. Ele usa a palavra anomia. Ó, de novo, emprestando aí da biologia, né? Estado normal, né? Anomia pro Durkheim tem a ver um pouco com doença, né? Então, ó, de novo, né? Então ele usa algumas palavras da biologia, mas com o intuito de fazer com que a sociologia entre nesse rol de ciências que já estão consolidadas, né? Então ele usa um pouquinho, mas ele tá tentando fundar a sociologia em consciência, tá? Então lembrando que essa coesão social, né? Esse que dá essa liga, tem duas formas pro Durkheim. Tem o que ele chama de solidariedade mecânica e a orgânica, né? São duas formas que ela aparece no mundo, né? Então antes, ou pelo menos pensando em Europa, né? Principalmente, tá pensando bastante em Europa. Então ele vai pensar que a solidariedade mecânica é aquela forma de união, de liga, né? Que era antes da sociedade moderna, mercantilista, capitalista, burguesa, né? Que é feudalismo, por exemplo, né? Pequenos grupos, a gente tinha ali o padeiro, se o padeiro sumisse, morresse e acabou o pão, né? Hoje em dia não acontece isso, né? Mas também isso dá uma forma de como as pessoas se conectam, como as pessoas estão conectadas e como conectam outras pessoas, né? Dá essa coesão social, né? Hoje a gente chama de solidariedade orgânica, né? Isso é o quê? É o momento em que o trabalho se especializou, então nós somos mais especializados. Eu adoro essa ideia do Durkheim, gente. Ele conecta a nossa identidade com a especialização do trabalho. Isso é fantástico, né? Ah, então, sei lá, você é uma pessoa, não sei, mais atenta. Mas porque ele é o padeiro? Ah, é uma pessoa mais extrovertida. Ah, porque ele, sei lá, tem uma profissão da arte, não sei, faz palhaçada, não sei. Você está tentando conectar isso antes, né? Então a gente tinha essas identidades, as identidades eram menores. Não menores não, elas eram poucas, eram menos. A gente tinha menos identidades especializadas e hoje a gente tem mais, né? Nosso tipo de música, nossa forma de ser no mundo, tipo de roupa, comida que a gente come. Tudo isso está mais especializado porque o trabalho se especializou. Isso eu acho super legal, tá? A gente já falou sobre isso. E aí, ele então começa a pensar, bom, se eu estou fazendo ciência, se a sociologia é uma ciência mesmo, como é que eu penso essa ciência, né? Como é que eu faço essa ciência, né? Como é que eu vou fundar essa ciência? Qual é a base da minha ciência? A gente viu que a ciência tem que ter um método, tem que ter objeto de estudo. A gente já viu um dos objetos de estudo, né? Olha lá embaixo, que é o fato social, né? Lembre-se, o fato social é a forma como ele vai ver, ele vai falar, ah, isso daqui é da sociologia, né? E aí ele vai fazer essa crítica à filosofia. Primeira coisa, né? Voltando lá pra cima. Ele vai fazer uma contraposição ao conhecimento filosófico. Ele fala, olha, o que eu estou fazendo aqui não é biologia, tá? Porque as pessoas estão decidindo, né? Não é psicologia porque é coletivo. Mas por que que não é filosofia? Ele vai começar a pensar, então, que a filosofia, ela tem um método dedutivo. O que que é um método dedutivo? É um método de dentro pra fora. Eu penso sobre o mundo, aí eu vou mostrar como ele acontece, né? Então, eu vivo o meu mundo, eu penso sobre ele e eu falo, né? É um método dedutivo, eu vou deduzindo como são as relações humanas, né? E esse método não serve, então, esse método não serve para analisar as relações humanas na sociologia, na sociedade, para entender esses grupos sociais. Por quê? Porque a gente tem que ter uma outra forma de analisar o mundo, né? Não pode ser eu que vou pensar como deve ser o mundo. A sociologia está preocupada em analisar como o mundo é, não como ele deve ser, né? Lá os contratualistas, os filósofos, ó, o mundo deve ser assim. Não, o homem nasceu bom, o homem nasceu mal, o homem nasceu uma tábula rasa. Mas, os sociólogos, o Durkheim, não quer saber de nada disso. Gente, estão preocupados em entender como a sociedade é. Então, a sociologia deveria olhar para a realidade, né? Está afundando a sociologia e falando, ó, a gente não é filósofo, a gente é sociólogo, porque a gente tem que olhar para a realidade, para a materialidade, para os acontecimentos. Devemos possuir, deve, a sociologia deve possuir um método indutivo, né? Então, eu vou lá na sociedade, eu vejo, eu analiso, eu converso com as pessoas, eu leio os papéis, eu leio as leis, eu leio os livros, eu observo e eu vou deduzindo. Olha, tudo que eu li, tudo que eu falei é isso aqui, tá? É o método dedutivo, o método da sociologia. Então, tem que deixar de lado as pré-noções e impressões subjetivas e focar na objetividade. Ah, eu acho que o mundo... Está errado. Vocês viram isso no trabalho de movimentos sociais. A sociologia não quer saber a opinião de vocês. A sociologia é ciência e ela é objetiva, né? Por isso que eu trouxe ali o fato social, porque é o objetivo, né? Eu vou olhar para o mundo e falar, todo mundo sai de casa de roupa, ninguém sai pelado na rua. Por quê? Essa é uma ideia, né? Eu vou tentar entender isso. Então, o Durkheim funda o que ele chama de método. Ele tem um método dele, né? Esse método dedutivo, né? E ele dá um nome para isso, que é o método funcionalista, né? Então, como é que o funcionalismo funciona? Não sei se a gente pode falar assim, mas eu vou falar assim. Como é que o funcionalismo funciona? Como é que funciona o método funcionalista? A preocupação do Durkheim é que ele tem esse método que nos ajude a compreender e a explicar as ações sociais coletivas ou individuais a partir da sua função, por isso funcionalista, né? Para a estabilidade da sociedade como um todo. Ou seja, as instituições sociais, aquelas que a gente viu lá no começo, escola, família, trabalho, empresa, né? Tipo, até prisão, o Estado, a religião, né? Tipo, a igreja, né? Elas têm uma função na sociedade. E a sociologia tenta compreender essa função. É esse o papel da sociologia. Compreender e explicar essas ações sociais, né? Essas instituições a partir da função que elas têm para estabilizar a sociedade. Percebe que o Durkheim estava indo, estava quase chegando lá, né? Por quê? Para a estabilidade da sociedade. Lembra? Ele está num momento muito caótico. Ele está num momento de extremamente caos. num momento anômico, como ele chama. E ele quer fundar uma sociedade, mas ele também quer fundar uma sociologia, mas ele tem uma sociologia engajada no cotidiano, preocupada com o cotidiano, preocupada em entender a sociedade, mas não para modificar a sociedade, não para acabar com a sociedade. A gente vai ver isso no Marx. O Marx está preocupado em entender a sociedade capitalista para acabar com as desigualdades sociais. Gente, isso não tem nada... O Durkheim não tem nada disso. Está preocupado em entender a sociedade, entender a função das instituições sociais para que a gente consiga dar estabilidade para essa sociedade. É o que a gente chama de função sistêmica. Quer dizer, um sistema é uma coisa fechada. E tudo que está ali dentro funciona de uma maneira. Lembra a ideia do corpo? Tem um sistema. A gente se estuda na biologia. Sistema nervoso, sistema... Outros sistemas que eu não lembro agora. Vários sistemas da biologia aí. Mas vocês estudam e com certeza vocês devem saber que eles têm uma coisa fechada. Se algo acontece de ruim... O que é acontecer de ruim? Se algo muda? Se algo perde eficiência? Se algo cai? Se algo é cortado? Se algo muda? Esse sistema vai para baixo. Então o Durkheim tem uma visão muito sistêmica da sociedade. Será que isso é legal ou isso é ruim, Rodrigo? Não sei. Depende. O Durkheim faz uma crítica muito forte, por exemplo, à educação. Ele faz essa crítica bem forte à educação. Que a função da escola não é trazer conhecimento. A função da escola é preparar as pessoas para as fábricas. Preparar as crianças e os adolescentes para o mundo do trabalho. Ele faz essa crítica. Olha só qual é a função. Então assim, depende do momento que a gente vai usar isso. Depende de como a gente olha isso. Mas o importante é entender que essa é a visão do Durkheim. O funcionalismo, o método dele, busca entender as instituições sociais a partir da função que elas exercem na sociedade para gerar estabilidade. A visão sistêmica é as organizações têm que agir de uma forma que faz com que a sociedade fique estável. O que de fato faz com que todas as partes exerçam sua função? De novo, consenso. Nunca se esqueçam disso aqui, gente. Nunca se esqueçam disso aqui. Talvez eu vá avisar isso em alguns momentos. Não que eu esteja falando que é uma questão da prova. Mas talvez possa ser. Uma questão de algum questionário. Talvez possa ser. Mas é o consenso que faz com que a gente tenha um momento de menos caótico. Um momento equilibrado. Todas as partes vão exercer a função delas se elas tiverem um consenso. Se eu entender. Se eu sou professor, então eu entendo que a função da escola é tal função. E todos os professores vão ter que entender que essa é tal função. E todas as outras instituições sociais vão entender que a escola exerce a mesma função. Aí a gente tem um momento de calmaria. Então consenso é uma palavra super importante para o Durkheim. É a ideia do consenso que faz com que a sociedade fique unida. A sociedade acabe essa situação anômica. Então eu estou falando muito de anomia, anomia, anomia. Quero tentar mostrar para vocês o que o Durkheim está querendo dizer com anomia. Então veja, ele está vendo esse momento da Revolução Francesa. Muita coisa acontecendo. E ele fala, olha, nós estamos vivendo um momento anômico. A sociologia dele tem uma função também muito específica. de fazer com que essa Revolução Francesa aconteça e o momento caótico da França acabe. Mas ele fala, nós estamos vivendo um momento anômico, de anomia. Mas o que é anomia, Ferdurkheim? É ausência ou desintegração de normas sociais? Será que o Brasil está vivendo um momento anômico? Será que o Brasil é uma sociedade fundada? Uma sociedade que não tem consenso, é por isso que nós não temos estabilidade social? Olha o Durkheim, que legal o Durkheim aparecendo aí. Mudanças bruscas e repentinas na sociedade fazem com que as normas antes já estabelecidas e satisfatórias tornam-se obsoletas. A ausência de solidariedade. As pessoas não têm mais essa liga. E ao perder essa liga, a gente entra num momento anômico, num momento que não há, num momento caótico, num momento que não há consenso. As instituições sociais não funcionam. A gente tem essa sensação que nada funciona. Durkheim está dando a dica para a gente, talvez, né? Talvez. É lógico que a França é muito mais fácil sair do momento anômico, né? Porque ela colonizou o mundo e explorou o mundo inteiro, né? Então, ela entra num consenso. Porque o lixo dela fica para fora. Nós somos um país colonizado, onde a gente tem brigas internas muito fortes, em grupos sociais e classes sociais muito fortes. A gente teria que criar uma norma social que seja consenso para todo mundo. Será que a gente consegue? Durkheim traz essa ideia para a gente. Ó, a frase dele lá embaixo. Condições em que as normas sociais e morais são confundidas, pouco estabelecidas ou simplesmente ausentes. Nós não temos mais normas sociais. Nós não temos mais um acordo. Nós não temos mais um pacto. E aí é o momento em que a sociedade entra num momento de anomia social. É um momento caos. Anomia é falta de regra. Nós não temos regra. Nós temos regra, mas não temos o consenso dessas regras. Cada hora alguém diz uma coisa. Imagina jogar um jogo em que cada jogador acha que tem que ser jogado de um jeito. É isso. É assim que a sociedade entra num momento caótico. E a gente vai ter que... A gente pode sair desse momento quando todos os jogadores chegarem num acordo. Esse é o Durkheim, gente. Obrigado pela aula. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.